Eu gosto quando ele imita você andando Eu gosto Top, viado, você é louco Eu levo como, né, esportiva foda Fico felizão quando vocês fazem isso, viado Vocês não tá ligado Tem dia que eu não tenho nada pra postar nos meus stories Já vou no seu Instagram, viado Falo o quê? De certeza Vamos ver se ele postou alguma coisa aqui minha Aí eu acho os engraçados, tá com os stories Os moleque, eles devem acordar e falar Vamos, que merda nós vamos fazer hoje De quem nós vamos imitar Que porra que a gente vai fazer Eu acho mais engraçado o Salvador, viado Salvador, eles imita a ser Nossa, o Toguro não dá não, Toguro Fala, fala lá Pô, fala lá, você que trabalha com o Free Fire Vem aqui, né, moço Maromba Fazer um projetinho, preparar aqui o pré-treino Você vai malhar também hoje? Vamos malhar hoje Você vai lá no Maromba? Vou Vou treinar hoje Na moço Maromba Nossa, que buchão bonito Esquece, pai, as mina gostam Não precisa não, viado Se você não quer, não precisa Fala lá, só não pra cedo, pai Só não pra cedo, mano Eu vou te ver assim, hoje Ligando pros outros Não tem como eu ser um magrinho bololô, né Cusão Você tá fazendo dieta? Você era o Kevin, mano Você tá fazendo dieta? Tô nada, pai Você é louco Eu tô numa vontade de comer o que tem aqui Mano, essa caixa tá vazia É, essa aqui é só... Só marketing Só propaganda, mas... Já tá há quanto tempo aqui falando, pai? Sei lá, mano Acho que umas duas horas já Acho que tá aqui trocando ideia, Fela Tô trocando ideia com o Kevin Vou trazer aqui também Estamos aqui com o Kevin, Kevin Quantos anos de carreira, Kevin? Pô, Fela Acho que o Kevin deve ter uns oito anos de carreira Estourado, Kevin? Estourado, pai Estouradão! Nossa, Deus Muito? Moleque sempre lança o zite aí Na pista Só tabaquinho Esquece, pai Esquece, pai Esquece Macho, macho É que ele faz... O macho é o macho Ele falou certo Macho, macho Ó, o Rinha me ligou Falou assim O Kevin vai aí hoje, né Falei, vem O Kevin vai aí hoje Ele falou Eu vou aí Posso? Falei Pode Você é louco O Kevin, pai É, eu amo o Kevin Mas ele falou que Você tem umas ideias pra trocar com o Kevin, né Viu o quê? Não tem as ideias pra trocar com o Kevin? Não tenho não, pai Tem Só que vai explanar o Kevin agora Ai, semana que vem O que que tem? Gaúcho É mesmo Cês tá sabendo? Tô sabendo Falou, viado Ô, vai logo lá no Ronaldinho Gaúcho, pai Esquece, pai Imagina, pai Eu e o Kevin do lado do Ronaldinho Gaúcho, pai Pai Pai, é o Ronaldinho, pai Lógico, hein, pai Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau